E aí galera do canal, o recado que eu tenho para dar para vocês é que a gente está ajudando a organizar então o concurso de Paleoarte que vai integrar a Paleo Nordeste, a reunião anual de paleontologia da Sociedade Brasileira de Paleontologia realizada na região Nordeste do Brasil, que esse ano vai ser em Vitória da Conquista. A gente está ajudando então a organizar o concurso de Paleoarte desse evento que tem como tema a Paleontologia do Nordeste. Então se você gosta de arte, se você tem interesse em se enveredar por esse campo da paleontologia junto com a arte, então não deixa de participar desse concurso que ele tem duas categorias. Uma categoria então para iniciantes, quem está começando a trabalhar com isso e uma categoria para profissionais então. Se você já desenhou antes, já participou de concursos antes de Paleoarte, então o conselho é participar na categoria profissional. Não deixem de prestigiar esse evento, quem for da região Nordeste também, se não for participar então do concurso, não deixe de participar do evento em si. Eu vou deixar na descrição o link para quem quiser saber da programação e se inscrever. Vai contar inclusive com uma viagem para Chapada, lá próximo à Vitória da Conquista. Então não deixem de prestigiar isso, tá gente? E aos artistas, por favor, mandem suas contribuições. Fiquem atentos lá na página do Facebook do Colecionadores de Ossos, que a gente vai dar mais informações sobre isso. Outra coisa legal do canal, que a gente vai começar a fazer, é um clube de recompensas para quem ajuda. A gente queria estimular mais as pessoas a fazerem legendas para o canal. Então, todo mês, as pessoas que contribuírem com mais legendas vão ganhar um presente. Se você quiser contribuir com a legenda em português, você ganha 10 pontos por legenda de vídeo que fizer. Se você contribuir em espanhol, você ganha 20 pontos. Se você contribuir em inglês, você ganha 30 pontos. E se você contribuir com alguma língua que não foi uma dessas, você ganha 40 pontos por vídeo. Quem fizer no mínimo 150 pontos, já está concorrendo no fim de cada mês a ganhar um presente. Nesse mês, o brinde vai ser uma réplica de uma garra de Raptor, de Deinonicos, feita diretamente no fóssil pela Universidade de São Paulo, pela oficina de réplicas do professor Anélio. Então, quem ganhar o clube de recompensas do colecionador de Ossos, esse mês, vai ganhar essa réplica de garra de Raptor, feita direto do fóssil. Ele é um taló de Clearproof. Outra novidade muito legal que teve essa semana foi o lançamento do demo do jogo Prehistoric Kingdom, que já está aí, acho que, há mais de 3 anos para sair. É uma equipe que está fazendo um jogo de zoológico de animais extintos. E eles lançaram a demo, bem simples, mas podendo colocar cerca e tudo mais, estilo Jurassic Park. Só que a novidade desse jogo é que eles vão colocar animais de diferentes tempos geológicos, não vão ficar só com dinossauro. Eles vão colocar, inclusive, animais do Brasil. E eles sempre escutam muito quando a gente entra em contato com eles, sugerindo animais. Inclusive animais do Brasil, para colocar do Permiano, do Cretáceo da Bacia Bauru. Isso vai ser muito legal. E a demo está maravilhosa. Eu vou deixar uns videozinhos aí e vou colocar o link para quem quiser baixar ela gratuitamente pelo Steam. Precisa ter uma conta do Steam. E deixem comentários lá para o pessoal da equipe. Eles são muito amigáveis e eles realmente se preocupam em representar os animais com a curácia paleontológica, que é uma tendência completamente diferente que a gente vê nos filmes e nos jogos da atualidade. Geralmente eles não colocam os animais com a aparência correta, com cerdas, com tudo que paleontologicamente é mais indicado. O jogo começa apenas com quatro dinossauros de demonstração, que é o Tiranossauro, o Galinimus, o Velociraptor e o Triceratobus, com diferentes skins e basicamente os animais não interagem muito entre si ainda, mas já dá para ver como vai ser o feeling do jogo. Vale a pena dar um suporte para esse pessoal, porque é muito raro o pessoal realmente querer divulgar os animais sem querer só entretenimento, não é mesmo? Outra mensagem que a gente recebeu foi referente ao último vídeo que a gente fez. Ela veio do Pericles Terto da Silva Jr. Ele gostou muito do vídeo da réplica de fóssil que a gente fez, o primeiro. Ele também gostaria de propor um vídeo que a gente discutisse como diferenciar um fóssil verdadeiro de uma réplica. E ele fala que em muitos museus se utilizam mais uma réplica de fóssil de esqueleto de dinossauro montado, por exemplo, do que o fóssil de verdade. E ele queria entender um pouco melhor isso. Fósseis são muito raros. Principalmente fósseis de dinossauros. E ainda dinossauro montado, articulado, é muito raro. Essa mentalidade de pegar um fóssil original e colocá-lo na exposição para expor e atrair as pessoas é uma ideia muito antiga. Muito antiga, quando eu falo, é do século XIX, início do século XX. Hoje em dia, esses materiais ficam guardados em coleções para estudo, porque o objetivo final é você extrair mais informação daquele material. Aí você faz uma réplica em resina, em gesso, e expõe, sim, na exposição do museu, que é para as pessoas verem o material. Tem muito mais informação que você pode extrair de um fóssil do que simplesmente ver ele montado e ver suas características externas. Isso a gente vai... Já tem muitos vídeos aqui que falam de técnicas que a gente pode ter. Você pode procurar no canal e ver. Mas ainda vai ter mais detalhes sobre essas informações que a gente consegue extrair. Então é muito importante guardar o fóssil original e expor somente a sua cópia. Outra coisa, réplicas, elas não servem só para decoração. Os museus fazem réplicas para poder trocar. O museu e a universidade trocam réplicas de alguns animais que eles têm ou de plantas que eles têm com outras instituições do mundo e assim eles conseguem ter mais material para comparar os seus fósseis. Normalmente as réplicas, elas são bem mais leves que os fósseis originais. Os fósseis originais são como rochas pesadas. Enquanto, geralmente, enquanto que resina, gesso e isopor, que são os materiais principais, epóxi, são todos muito mais leves do que os fósseis originais. Então você consegue enxergar. O olho treinado consegue olhar para um fóssil de uma exposição e perceber que é uma cópia. Que é uma cópia de resina, de fibra de vidro. Você consegue enxergar pela textura e tudo mais esses detalhes. Você consegue diferenciar que não é um fóssil, que não tem aquela textura de rocha, de material fossilizado. Você consegue treinar o olho para isso. Além do mais, se o material estiver quebrado, é só você olhar na seção dele e ver se ele apresenta a textura histológica lá, né? De uma planta, de um animal. Se for uma resina, um gesso, vai estar só aquela massa. Então, está aí a dica. Outro comentário também muito legal foi o Black TM. Ele escreveu, Amo o trabalho de vocês. Um dia ainda vou ser paleontólogo. Um beijo. Então, força aí na sua batalha. Muita gente escreve para a gente dizendo isso. O que a gente puder fazer para ajudar você e te auxiliar. Tamo junto. Um comentário de EOK V7. O melhor canal de paleontologia. Espero logo me tornar um profissional tão bom quanto vocês. Nossa, eu fico lisonjeado. A gente fica lisonjeado de receber esse elogio. O que a gente puder fazer para auxiliar você e te orientar na sua carreira. Tamo junto também. Agora é o comentário da Franciele Santos. Sobre aquele vídeo de réplica também. Vídeo muito bom, mas fiquei curiosa sobre uma informação. Vocês me disseram que dá para aproveitar o alginato? Reaproveitar ele? Sim. A gente esqueceu de colocar na descrição. Mas nós vamos colocar agora um vídeo em castelhano. Mostrando como se faz para reaproveitar o alginato. Só tem uma observação que tem que tomar cuidado. Porque tem que esquentar esse material e colocar sobre o fóssil de novo. Então isso pode talvez danificar o fóssil. Então talvez não seja muito bom para o fóssil reaproveitar o alginato. Agora um comentário muito legal do Tomara. Não sou profissional da área. Leiga mesmo. E tem uma pergunta. Essa forma não pode ser feita de silicone ou danifica o fóssil? Muito legal. Tradicionalmente ela é feita com silicone e resina. E a gente já está fazendo um outro vídeo mostrando essa outra técnica de replicar um fóssil. A gente vai pegar um outro fóssil e vai replicar utilizando silicone e resina ensinando como se faz. Então sim, é possível sim. E aguarde o próximo vídeo para a gente mostrar para vocês. Como eu tinha prometido no outro vídeo, nesse a gente ia responder uma carta de um fã que foi enviada para a gente. Mais especificamente do Luiz Roberto Lima Pantoja. referente ao livro Realidade Oculta. Que é aquele livro de ficção científica. Tem até uma sessão do canal, para quem ainda não conhece. Com um monte de trailers e vídeos falando do livro que eu escrevi e que a Lina editou. Então bora ver o que ele perguntou. Eu gostei muito desse livro. Porque é um livro de ficção científica, aventura e suspense, que envolve dinossauros brasileiros. Aí ele cita vários bichos aqui. E é muito importante, antes de você continuar assistindo esse vídeo, um alerta de spoiler. Se você não se importa com isso, continue assistindo. Se você já leu o livro, pode continuar assistindo que não tem problema. Pô, eu fico muito feliz que o Luiz tenha gostado de ler o Realidade Oculta. Na realidade, eu não esperava que tivesse tanta gente que gostasse do livro. Eu fiz realmente com muito carinho. Quando eu li Jurassic Park e o Mundo Perdido pela primeira vez, eu era jovem, tinha 12 anos. E mudou a minha vida, a forma como eu via a literatura e a forma como eu via os dinossauros. E eu queria muito tentar passar isso para o Realidade Oculta. E eu fico feliz de ter várias pessoas me escrevendo no Facebook, dando dicas. O livro vai ter continuação, tá? Vai ter pelo menos duas continuações diretas que eu estou escrevendo. Então, se vocês têm dicas, sugestões, vocês que leram, pode escrever para mim, manda carta, manda mensagem. Que eu leio com muito carinho, respondo sempre que posso. Eu estou lá respondendo, todo mundo que escreve. Então, pode me procurar no Facebook ou a nossa página do Facebook do Colecionadores. Pode mandar aqui no próprio canal, que a gente sempre lê e responde com muito carinho. E queria agradecer a vocês que leram o livro. Quem ainda não conhece, o Realidade Oculta é um livro de ficção científica que a gente escreveu. E que tenta botar uma homenagem a vários autores de ficção científica clássico, só que com uma identidade brasileira muito forte. Tanto com os dinossauros, quanto com os personagens e tudo mais. O que diferencia ele é do que a gente tem costume de ver, que é muito americanizado. Tem sempre muita... A gente importa muita coisa do exterior, só que tem pouca coisa desse gênero nacional. E a ideia foi essa. E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens feitas a essa do Luiz. Aí ele mandou um monte de dúvida. Algumas são bastante spoiler. Eu tenho muitas dúvidas sobre o livro. Tá, tem mesmo. A primeira dúvida. O livro está dizendo que Giovanna Antunes era uma velha senhora no século XIX. Mas na verdade ela tinha quantos anos? Pois é, eu estou sendo spoiler aqui nesse caso. Ela é uma viajante do tempo. E a grande questão desse livro é que ele foi escrito em diferentes momentos. Ela é uma velha senhora escrevendo um diário de quando ela era jovem. Só que, diferentemente da maioria das pessoas que, quando o tempo vai passando, vão ficando mais velhas. Ela, na realidade, ela era do futuro e era jovem. E ela voltou para o passado e ficou mais velha. É diferente a forma de raciocinar. E aí você tem que entender isso ao longo do livro. Porque tem várias páginas de diário anexas no livro, em que ela está em outra idade, ao longo da vida dela, narrando coisas no passado, em diferentes momentos do passado. Então, é uma ideia semelhante ao que o Isaac Asimov fez em alguns livros dele. Sendo acrônico, né? Não segue uma linha certinha de tempo. São diferentes partes do tempo picotadas ao longo do livro. E você tem que pegar isso para entender. O professor Marcelo Strauss estava perdido quando viajou no tempo? Sim. Como é que a equipe de pesquisadores, né, viajou no tempo? Aí é um dos grandes mistérios do livro. Tem que ler e a resposta vai estar no fim. Estas pessoas, que eu não vou dizer os nomes, né, que são nomes de personagens, eles morreram de quê? Aí você tem que ler o livro com muita atenção e ver aonde o personagem morre. Com muita atenção. Como o professor Marcelo Strauss desapareceu? Bem, você perguntou do Marcelo Strauss no início, você ficou intrigado, né? É segredo. Ele vai contar mais ou menos como ele desapareceu do ponto de vista dele ao longo da história. Mas nos próximos dois livros vai ter mais detalhes sobre esses fenômenos que se passaram nesse primeiro livro. Vai revelar mais detalhes. Então aguarde para ver e leia com atenção de novo o que o professor narra na história. Quem era o esqueleto humano no fóssil do Cacaradontossauro? Você tem que ler o livro e quem sabe no fim você terá a resposta. Na parte 2, na página 67, Ele ficou intrigado porque o livro foi publicado em 2016 e tinha uma citação de Giovanna de 2018. É porque Giovanna está no futuro, no futuro próximo. O livro, ele foi publicado em 2016, mas parte da história se passa no futuro próximo. Agora, daqui a alguns 3, 4 anos. Então, essa é uma das pegadas desse negócio de acronismo que a pessoa tem que ter. Ela destrincha a cabeça da pessoa que está lendo por causa disso. E a pessoa tem que ficar ligada, ela tem que entender. Nossa, eu estou lendo neste momento aqui a história. E nos próximos livros vai ter muito disso também. Que eles vão ser escritos ao mesmo tempo em locais diferentes, com personagens diferentes. E você vai ter que pegar isso. Você vai ter que entender em que momento eu estou e com qual personagem eu estou. Para conseguir compreender a história da trilogia do Realidade Oculta. Vocês podem fazer o mesmo livro, mas em diferentes períodos? Pronto. A gente vai continuar a trilogia do Realidade Oculta. Eu estou consultando diferentes colegas paleontólogos que também leram o livro, que estão gostando, que gostaram. Para me dar dicas sobre outros tipos de animais que eu não estou muito familiarizado. Porque o livro sim vai passar em outros períodos e eras que não o período Cretáceo. Que é onde esse aqui se passa. E vai ter muita aventura, com animais muito distintos e vai ficar muito acelerado. E muito obrigado pela cartinha. E gostamos muito que você tenha nos escrito e mandado lá para o laboratório. Quem quiser, não se acanhe. Pode escrever para a gente que a gente vai procurar pelo menos uma vez por mês responder as mensagens das pessoas aqui do canal e tudo mais. Se você quiser adquirir uma cópia do Realidade Oculta, você pode ir em qualquer livraria, cultura, saraiva ou outras e encomendar caso não tenha lá. Você pode também comprar direto na Amazon.com. Tem a versão Kindle também. Ou você pode comprar uma versão autografada com desconto, sair 30 reais para qualquer lugar do Brasil, diretamente com a gente. É só mandar um e-mail para colecionadoresdeossos, arroba gmail.com. A gente vai deixar na descrição, quem quiser. Bom, por enquanto é só. Não esquece de deixar o seu joinha aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Tchau, tchau.